Aprender na polícia, meu irmão, vai pra Zona Leste. Zona Lerte, né? Vai pra Zona Lerte. Acontece de tudo ali, meu irmão. Cara, a melhor escola pra polícia civil do estado do Amazonas é a Zona Lerte. Zona Leste, né? Eu trabalhei no olho do furacão, lá no Jorge Teixeira, no Trigésio do Chip, né? Ali é, ali é. Lá no Jorge Teixeira, meu irmão, pensa numa bagaça, né? É, todo jeito, é desde tráfico, confusão com família, é... A maioria é cidadão de bem, é importante se alientar também. É, não, 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 com certeza, tem. É cidadão de bem e tal, mas, cara, em termos de atuação policial, é uma escola, meu amigo. Fabinho, é uma escola. E outra, não tem, o estado não dá estrutura suficiente pra atender toda a demanda, né? Não tem como, não tem como. Naquela época ainda era boa, agora tá pior, porque não tem concurso. É, não tem concurso. A polícia até tem uma estrutura boa, cara. A polícia até tem uma estrutura boa. Você vai no prédio lá do Trigésio, cara, porra, topa o prédio, tudo limpinho, bacana. Aqui não tem perrengue não, tá, cara? A polícia civil do estado do Amazonas não tem perrengue. Você pode ir em qualquer delegacia, tem não.